Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dorme Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma dor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Nesse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dorme Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar De brincar com meu coração De brincar com meu coração Eu te daria Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Isso nunca tem peu importado E outra gera que grita Que brilhar O carinho de vocês Para nossos amigos Nossos irmãos Cesar E Paulinho Boa Yarninha Boa Yarninha Obrigado Infravação O graphologia É um só Minha